Respiração boca a boca, eu rimo e trago o rap de volta à vida Sou o MC que deflora a bitch, o MC devoto à rima Que traz os versos de volta, traz de volta a batida que tem batido A tua claim ainda na partida, boi acredita Vir contra não é opção, que o médium pergunte ao grúnio Que custou a pretensão, sou o X que não se deve pôr em questão Então não me misture com esses MC, de isolar o X da equação E atenção, que eles já tentam, mas até então Nenhum desses dogs, pois essas para, stopes e apreensão E seja qual for a intenção, sonhar não paga imposto Mas não é suposto comprar briga comigo e esperar isenção Rimo de forma ímpar e só pra te pôr a par Ainda era um zero à esquerda, mas já com licença pra matar Todicas é pra catar Pensamento voa tão alto que por vezes quando odicas é pra catar Escrevo e a minha mente Te remeto em precisos que há 20 anos estavam a mil anos à frente do seu tempo You can't take the L Eu tô mais pra bica, escassem adjetivos quando é pra descrever minha mente Dizer que X é uma fera é pura redundância E pensar que queriam reduzir-me a vossa ignorância Mas essa gente, nota-se que eu tô à frente E dei-vos tempo suficiente pra calcularem a distância Não há conversas nem mesmo ao sul Damos aulas já no school Peguem no caderno e na caneta e apontem full E as lições, cá vem coleções, bim, playin' cool Nossos sonhos vão tocar misões, do norte ao sul Não há conversas nem mesmo ao sul Damos aulas já no school Peguem no caderno e na caneta e apontem full E as lições, cá vem coleções, bim, playin' cool Nossos sonhos vão tocar misões, do norte ao sul Meu talento é a palavra-chave pra que no game eu fizesse login Sempre carreguei meu hood no nome Robin Avenida Rio Tembe, sabe que eu sempre fui fly Objeto voador não identificado, OVNI Caí mais alto que o Shaquille O'Neal Neste asfalto que eu palco, o Jaquille Emil Represence, kill e perfil Fiz histórias num buva Gilling Club, Gil Vicente Parque Marginal, Sino Atlântico Fui convincente que venham umas arenas Tô de peito aberto e potente O oponente serão umas ameras, não serão contentes Modéstia a parte, mas um terço dessas linhas Supera todas as barras das vossas mil tapes Se eu ganhasse o Metical por cada punchline minha A essa altura já estaria a hombrear com o Bill Gates Pivetes, pensam que podem definir um gajo Mas eu não me encaixo nesses rótulos de burros O que dizem não convence, yes, inocence Tipo andar no brilho do noturno de óculos escuros Não é que eu seja pouco humilde ou me ache tanto Tipo atirador sobre o telhado, se eu estou a ser franco Vossa estupidez é que me causa espanto Querem uma briga, em pé de igualdade Mas vocês são mancos Sendo outras forma em pó, qualquer rapper neste planeta É melhor me processar em propósito ilegal de caneta Não há conversas nem mesmo ao sul Damos aulas já no school Peguem no caderno e na caneta e apontem full E as lições cá vem com leções, we playing cool Moços sonhos vão tocar misões do norte ao sul Não há conversas nem mesmo ao sul Damos aulas já no school Peguem no caderno e na caneta e apontem full E as lições cá vem com leções, we playing cool Moços sonhos vão tocar misões do norte ao sul Eu e os meus estamos a competir, quem tá a fazer mais gita Tu e os teus emocionados a discutir quem tem mais pita Eu tô focado em conquistas, peguei nas batidas do meu coração E desde então tu a escrever a música da minha pista Puta miudo, agora vim com tudo E eu tô nisso desde puto Até coloquei teu rapper favorito no mute Eu deixei o game com fudo Tô um gajo astuto, elevem o meu estatuto Com rimas full de contudo E sinto muito por todos que tu a cria beef Porque eu não admido abusos Então, fixa bem o name No mudei, I'm still the same Cês são todos os fracos, vossos punch I don't feel the pain, cague para fame Hoje em dia, look what I became Virei player one, como é que não tô a controlar o game? Meu lugar é lá no top, ansi que nem um plane Rap game, I should be running this shit que nem o Zane Niggas dizem que eu não sou de cá Cus I'm so insane Se acham que I'm not a human being You can call the way Man, I'm the best Nem sei porque é que não tô a mostrar respeito Não me creio stress Melhor da nova escola quando o assunto é rap If cês sou back Enquanto eu crio rimas, cala a boca Vai aqui ir a Las Vegas Tomar cinco chaves, não faz de ti tu pack Só porque tem um pouco de fama Já pensam que são os tais? I got real niggas with me, não quer conversa com os divins Apesar de que eu mato todos, não poupem instrumentais Se for pra termos um papo reto, é sobre os teus sinais vitais Não há conversas nem mesmo ao sul Damos aulas já em New School Peguei no caderno e na caneta e aponte em full E as lições, cá vem coleções Be in playing cool Moços sonhos vão tocar milhões Do norte ao sul Não há conversas nem mesmo ao sul Damos aulas já em New School Peguei no caderno e na caneta e aponte em full E as lições, cá vem coleções Be in playing cool Moços sonhos vão tocar milhões O norte ao sul O rap me volta a vidas Me volta a vidas Me volta a vidas Me volta a vidas Me na penneia Me na penneia Me na penneia Me na penneia Transcrição e Legendas Pedro Negri